Início Futebol e Liga Benfica e Tolpeira Datas e credenciais que terão sido utilizadas por José Silva divulgadas na internet Fotografia, Felipe Amorim, Global Imagens Documento do processo do inquérito do Diap de Lisboa que investiga o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves Foi divulgado na internet um documento, de 29 páginas, do processo do inquérito do Diap de Lisboa que investiga o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves Foi divulgado esta sexta-feira na internet Na prática, o blog, Mercado do Benfica, disponibilizou o despacho de índices um dos dois arguidos detidos pela polícia judiciária a 6 de março, Paulo Gonçalves e José Silva Sendo possível, por exemplo, documento no quais estão descritas datas, horas e credenciais de acesso ao inquérito Caso dos e-mails, alegadamente utilizadas por José Silva funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça na espionagem a favor do Benfica Este despacho, agora revelado online, antecedeu a detenção dos arguidos José Silva e Paulo Gonçalves Record-se que o funcionário judicial ficou em prisão preventiva enquanto o diretor do Benfica ficou impedido de contactar com os restantes arguidos Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.